Então o aplicativo está todo travado, ele não vai para canto nenhum. Será por que ele não funciona no controle? Beleza, então pessoal, hoje eu vou falar sobre a utilização de alguns aplicativos que não são próprios do Mi Box. Então, como eu disse no vídeo de review, se você não assistiu vai estar na descrição, lá eu expliquei bem claro para vocês que existem aplicativos exclusivos do Mi Box e existem aplicativos da loja geral da Google Play. Então a minoria está lá no aplicativo do Mi Box. Então você vai ter vontade de instalar muito aplicativo que não está lá. E toda vez que você for mexer num aplicativo que não está na loja do Google Play, você vai se deparar com esse problema, que o cursor fica travado, ele não vai para canto nenhum, às vezes não mexe, não vai para lugar nenhum. O que é isso? É porque esse aplicativo não é próprio para o seu controle. Por isso, nós vamos mostrar para vocês essa questão de você utilizar mouse e teclado no Mi Box. E hoje eu vou começar falando sobre isso e como é legal você utilizar o mouse e o teclado lá, tá? E eu vou mostrar algumas aplicações. Para você usar o mouse e o teclado no Mi Box é muito fácil. É você pegar o pendrive, né? Normalmente a maioria das pessoas usa teclado e mouse sem fio. Se você não usa mouse e teclado sem fio, você conecta o seu mouse com fio lá. Não tem problema, vai funcionar do mesmo jeito. Eu prefiro sem fio. Então eu conecto o meu pendrivezinho do mouse e teclado no meu aparelhinho, na entrada USB que vem, é USB 2.0. E aí eu tenho controle, né? Imediatamente após eu conectar, a maioria dos teclados ele aceita, a maioria dos mouse ele aceita. Então imediatamente eu já mexo aqui o meu cursor, como você pode ver. E agora sim, eu tenho todo o controle aqui, ó, sobre os aplicativos e tal. Eu posso instalar algum aplicativo que eu quiser, né? Se eu quiser retornar, no caso eu aperto o botão ESC aqui do teclado, ou então eu aperto voltar aqui no meu outro controle. Por isso é bacana você usar o mouse e o controlinho ao mesmo tempo, tá? Eu acho vantajoso. Eu vou mostrar pra vocês uma vantagem de você usar o mouse em aplicativos como esses, que não são próprios do Mi Box TV. Então tem aplicativos que não instala no Mi Box, você tá fazendo um ajeito, tá? Então esses aplicativos, tipo esse aplicativo aqui, ó, que é o Google Drive, que na minha opinião a Mi Box fez um erro gravíssimo, o Google Drive tem que tá em todo equipamento, tá? É uma das ferramentas mais importantes do Google, tá? Então se você não põe o Google Drive, cara, né, você vai tirar aí 50% da utilidade do seu Mi Box. Porque eu, na minha cabeça, eu preciso do Google Drive pra quê? Pra poder abrir alguma coisa minha que tá lá na nuvem. Eu quero abrir, por exemplo, uma música, eu quero abrir uma letra, eu quero abrir um PowerPoint. Então eu uso o Google Drive aqui, tá? E eu vou mostrar em alguns vídeos mais pra frente como é que instala aplicativos que não são próprios do seu aparelhinho, tá? Como que você faz a instalação e é muito simples, eu vou mostrar. Então, utilizando aqui, né, o Google Drive, vocês vão ver muito claramente que é importante você usar mouse e teclado, né? Vou mostrar aqui pra vocês agora, ó, usando o controlinho aqui, ó, ele parou de funcionar. Por que que ele parou de funcionar ou não funciona direito? Porque esse tipo de aplicativo não é próprio pra ele, tá? Então ele não vai usar bem o controle, então você vai ter que usar o mouse. Então é só mexer aqui com o mouse à vontade. E uma das vantagens de você ter o Google Drive aqui no seu aparelhinho é, por exemplo, Eu gosto muito de partitura, de cifra, né? Às vezes eu venho algumas pessoas tocar aqui em casa e algumas músicas, eles preferem tocar com cifra. Então eu coloco na tela pra pessoa assistir, né? Então o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, por exemplo, vou ter um ensaio aí do louvor, né? Ó, música do louvor, tá vendo? E esse domingo passado foi domingo das crianças, né? Assim, não é data das crianças, mas foi domingo que as crianças fez o culto lá, né? Então, por exemplo, eu quero ver essa música aqui, ó. Então eu posso ver a música, né? Eu posso dar zoom nela, tirar o zoom, né? Então é uma ferramenta muito legal. Então com o mouse e o teclado me ajuda muito a acessar esses tipos de aplicativo que eu não conseguiria acessar com tanta facilidade usando o meu controle remoto, tá? Então, sim, é muito útil você usar mouse e teclado e eu vou mostrar uma outra vantagem, né? Por exemplo, uma outra coisa que não vem no Mi Box, que deveria vir, na minha opinião, é o Google, né? O aplicativo do Google deveria vir, né? É inadmissível não vir, mas não vem, você tem que instalar para o APK. Então eu vou abrir ele aqui para vocês e é praticamente impossível você navegar na internet sem você ter o mouse e o teclado, né? Olha só que dificuldade, o trem fica travando, né? Se você quiser descer aqui para baixo, não tem jeito e poderia ter um touchpad no controle. Se tivesse o touchpad, você navegaria facilmente sobre isso, mas não tem. Então com o mouse e o teclado, ó, muito fácil. Eu venho aqui, ó, digito aqui na busca, por exemplo, digitar aqui, ó, velocidade. Então, ó, a vantagem, eu digito rapidão, né? Então eu posso fazer minhas pesquisas aqui na própria TV. Aí você já tem aqui, ó, a informação que você precisa, speed test, velocidade e tal. Então você pode fazer, assistir vídeo aqui também, por exemplo. Às vezes você não quer assistir no aplicativo do YouTube, você quer assistir aqui no Google. Então você pode fazer suas buscas de vídeo aqui, suas buscas de foto aqui. Então é muito legal utilizar o Google com o seu teclado e seu mouse. E a grande vantagem é que você não precisa ligar o computador para fazer isso, tá? Você faz sentado aí no sofá e você faz aí até trabalhos, né? Se você quiser instalar aplicativos como o Word, né, aplicativo de texto, né? Você pode instalar e fazer trabalhos aqui usando a sua própria TV, que é muito legal, tá? Muito bacana. Isso, por exemplo, para quem não tem computador, tem muitas famílias que não tem condições de comprar um computador. Então com um aparelhinho desse aqui, você tendo o Google, você pode fazer sim trabalhos nesse aparelhinho, né? Você pode usar a interface dele para digitar, para fazer PowerPoint, desde que você tenha o aplicativo, né? Seja lá pago ou grátis, você pode fazer suas apresentações usando aí o seu próprio aparelhinho, né? Que é muito legal para quem não tem muita renda. O computador hoje está na faixa dos mais baratinhos, R$1.500, R$1.800. E aí você tem um aparelhinho de R$400 que você faz isso, é muito vantajoso, né? Muito legal. Então tem muita vantagem, sim, de você usar o mouse e o teclado para fazer seus trabalhos, né? Na internet, né? Então, muito legal. Achei muito bacana. Com um aparelhinho de R$400, você está fazendo tudo isso aí, tá? Então para quem não tem dinheiro e está precisando do computador, pode usar um aparelho desse para fazer trabalho de boa, né? Inclusive, o próprio Google, né? Se você quiser saber, ó, ele tem Google Docs, né? Se você não tem Word, aqui, ó. E é grátis, ó. Google Docs. Aqui, ó. Ele é parecido com Word, tá? E você pode fazer aqui, sim, seus trabalhos tranquilamente. Você apenas tem que baixar ele, né? Pela Play Store, tá? Mas tem o Google Online também, o Word Online. Que você pode usar. Quer ver? Ó, você tem aqui o Word Online, que é isso daqui, ó. Você pode acessar esse Word Online. Nós temos o Word Online, Excel Online. Se você quiser instalar o Word Office, é melhor ainda, né? Então você tem várias ferramentas que você pode utilizar como PC, tá bom? Então, cara, vale muito a pena você utilizar o mouse e o teclado quando você tá tendo alguns travamentos usando o controle remoto, tá? Às vezes o controle trava, você usa ali o seu teclado e o seu mouse e funciona de boa, tá bom? Cara, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Fique com Deus. Valeu e fui, queridão. Fique com Deus.